É rapaziada, salve salve a todos Bom dia, boa tarde, boa noite, licença aí coroné Aqui é Carlos Motoca Viçosa, tô aqui na casa de Jair, quer dizer Tô me despedindo dele né, vou voltando pra Viçosa Eu e minha filha Em casa Já chegando em casa Pera aí rapaz Vambora Subi a ladeira Chovendo até umas horas Ranufo tá aqui comigo ó E eu ia voltar por aqui né, pela 101, destino Penedo Mas eu vou encarar mais uns 80 quilômetros Pra acompanhar Ranufo Bora Com chuva e tudo Passei uma proteção na GoPro aqui do lado Minha nossa senhora, não sei nem como é que vai ficar Tá a luva Deus nos abençoe E vamos embora Daqui a pouquinho Viçosa Se Deus quiser aí vocês venham acompanhando comigo aí Mais essa aventura Eita que andar de moto é meio tenso Mas vale Jaro Já ouvi-se Obrigado Bora Mete marcha Chama Olha Então é pra aí Valeu meu irmão Deus abençoe Viu Até mais Valeu Valeu rapaziada Daqui a pouquinho Eu volto a gravar aí Viu Direção Piaçabu Sul É rapaziada Passando aqui por dentro de Piaçabu Sul Todo mundo já conhece aí O que mais tem aqui São vídeos gravados aqui dentro da Não só meu E vários amigos aí Youtubers aí Só basta procurar Piaçabu Sul Mas como deu uma aliviadazinha na chuva A gente tá passando um pouquinho Dentro da cidade aqui Pra dar aquela registrada né Daqui a pouco nós vamos estar passando Por Cururipe também Cidade de Cururipe O tempo já começou a dar aquela chuva Dinha de novo E Ponte do roteiro né Passa em frente a Praia do Gunga Da Praia do Gunga Pra minha casa são 85 quilômetros É um salto E vocês vêm acompanhando comigo Vêm acompanhando comigo Lá na frente eu volto a gravar Quando já estiver na estrada Na BR Vem comigo Rapaziada É chuva viu Meu irmão Pense numa chuva Olha pra luva Olha Tá vendo A água voando aqui da luva Olha só Olha E eu tô naquela tocada 90, 80 Até porque o asfalto aqui Tem muita curva Nesse trecho aqui Da L101 Sul Do meu lado direito Aqui Um pouco mais à frente É o mar E aqui a gente vai cortando O litoral Subindo né Sentido norte Lá na frente Lá na frente Depois da Praia do Gunga Eu vou pegar o CT do CRB A esquerda Em direção a BR-101 O Ranufo vai seguir pela Continuar nessa mesma BR Até Tocando até Maceió E tá chovendo E tá chovendo Não é brincadeira não E eu tô cirmado aqui Com essa câmera Eita Isso Meu Jesus Bora 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 Coloca a Deus na frente Que a gente chega lá Rapaziada Pense num trecho bonito Esse trecho aqui Viu É Litoral BR-101 Litoral né Não é BR-101 né É a L-101 Que corta o litoral de Alagoas Cara o que tem de natureza Aqui ao redor Um monte de sítiozinho De chácara De fazenda Um asfalto curva Sabe Bacaninha Bacaninha Não tem muito movimento Eita rapaz Falou bacaninha Bacaninha Me lembrei do Do Reginaldo Rapaz Reginaldo e o seu Antônio E Josimar Três irmãos O seu Antônio disse Que eu me afastei dele Ele me afastei Não o seu Antônio Me afastei de jeito nenhum É Apenas eu Eu passei um tempo Sabe Passei por uns problemas Aí E Fiquei um pouco Mais afastado né Tô começando a sair Um pouquinho agora Mas Passei um tempão Passei mais de dois meses Dentro de casa Sem sair pra rolê nenhum Sabe Diminui um pouco A minha resenha no grupo Meu bate-papo Aquela interação com o grupo Mas Eu não me afastei Eu continuo sendo a mesma pessoa Amigo De todo mundo E seu viu Eita rapaz Pensa no litoral A Randof vem ali atrás A Randof tá vendo aqui ó Acho que dá pra ver Prestar atenção na estrada Que aqui tem curva Olha Não é Eita rapaz Bom demais Hoje tá de alagô dos meus sonhos Tem coco Tem coco aqui pra todo brasileiro Tomar água Rapaziada Deixa eu mostrar um negócio A vocês aqui ó Olha que trecho lindo Olha o mar Deixa eu ver se dá pra dar uma encostadinha Por aqui Peraí 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 Dei só uma encostadinha rápida aqui Só pra gravar isso aqui Vai pra aí Oxi É É Olha só que lindo Véi É Bora Vamos embora Bora Vamos adiantar Eu quero tirar foto Quer tirar foto É Bora Desça aí Mica Descer Vendo rapaz Deve tirar umas fotos aqui Daqui a pouco a gente volta aí Viu Deixa eu limpar o olho de vocês aí Rapaziada Olha só que coisa mais linda Viu Eu já passei por aqui um monte de vezes É Já um pouco depois do Gunga A pré do Gunga já ficou pra trás É Mas olha só essa ponte do roteiro Cara Que coisa mais linda Meu irmão Olha pra aí Espia Viu Mica Olha Que coisa mais linda Olha Olha É a vista Um negócio desse Olha só Deixa eu limpar o olho aqui Olha Bonita Quando tá O sol Tá se pondo ali Naquele lado ali Caramba Olha Olha que hotelzinho ali Eita Rapaz Ponte do roteiro Vou me encostar aqui na frente Em frente do CT do CRB Vou me despedir do Ranufo O Ranufo vai seguir sozinho E eu vou entrar É A direita Sentir do BR-101 Porque se eu for pra Maceió Pra depois voltar Vai demorar um bocado E eu vou aumentar minha viagem um monte Um monte mesmo Eu vou seguir direto aqui Pela L Se eu não me engano É a 440 Encontrar na BR-101 Viçosa Viu rapaziada Vou encostar aqui Me despedir de Ranufo E Encerrar o vídeo Pode ficar aquele vídeozão Grandão Que a galera não gosta muito De assistir Né Viu Viu Vou encostar aqui Frente do CT do CRB Centro de treinamento do CRB Uh Vou encostar aqui A dor do parto é muito grande Mas eu tenho que ir Viu Olha Meu irmão Deus abençoe Vamos partir Eita Quase não pega Desculpa os abusos aí Mais uma vez Obrigado pela presença Viu Olha aí Olha os caras Vou encerrar por aqui Esse vídeo Eita O pé cheio de água Olha pra aqui Olha Espirro Olha Olha a água caindo Eita É É Qual a camisa Eu vi o branco O branco O que É por isso que no pé É Mantei pra ele forçar a ultrapassagem Mas eu dei um recado O cara Quando ele me passou Eu fiz assim Pelo retrovisor Eu fiz assim Eu fiz assim Eu fiz pra ele ver Viu Valeu Valeu meu irmão Eu vou subir aqui Viu Vem cá Raí Vem cá Raí Não é Perdeu ontem Perdeu ontem Ele Valeu rapaziada O cheiro Deus abençoe Até o próximo vídeo Obrigado Viu 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 Legenda por Sônia Ruberti